Então, aqui nós estamos indo lá para Condomínio Reviera Condomínio Santa Cristina 13, nós estamos indo para lá agora, parei, mas nessa sombra desse eucalipo o cachorro fazer xixi, olha que lugar legal, sombra boa, está vendo, muito bom, Pantera está ali, cachorro caçador como é, agora não sei quem vai achar o tatu primeiro, se é o cachorro é a dona, mostra para mim aqui. Minha Pantera está aí.